Oi pessoal! Oi gente! Chegamos ao nosso terceiro episódio sobre o nosso primeiro parto e a gente queria compartilhar como prometemos uma semana depois, uma semana e pouco, dez dias depois do parto. Exatamente, a gente queria contar um pouquinho para vocês como foi essa vinda para casa depois do hospital e um pouquinho desses dias que a gente tem vivido aqui com o Daniel na rotina nova, né? Quando a gente sai do hospital, eu acho que cai uma ficha diferente, assim, porque eles botam o bebê, o bebê conforto lá do carro e a gente sai. Enquanto a gente está no hospital, as pessoas cuidam direitinho, mas depois é a gente. Eu acho que quando entra em casa, a gente entrou em casa apresentando a casa para o Daniel, a gente quis fazer isso nesse ambiente estranho. Oi! Oi! Olha quem está entrando. Essa é a sua nova casa. Está aqui a vovô que está filmando. A vovó, a tia, a sala que você vai brincar. Mas eu acho que nesse primeiro dia é a hora que cai a ficha, né? Fala assim, aí eu percebo que está com a gente. Tem que ser a gente que cuida. É o barco do pai, eu acho assim. Agora ferrou. É teu, filho é teu, cuida. É, foi muito engraçado. A gente teve alta no sábado, veio para casa e minha mãe estava aqui com meu pai, minha irmã, esperando a gente chegar, né? Foram as primeiras pessoas que receberam o Daniel aqui em casa e a gente estava aqui com ele e tal e eu lembro que ele estava chorando muito e falei, Bom, vou molhar a fralda, né? Porque fome não é. E aí quando eu molhar a fralda eu estava com muito cocô. E aí foi muito engraçada a minha reação. Eu imediatamente falei, mãe, troca! Então a primeira troca dele aqui foi a minha mãe. Acho que isso é uma coisa que a gente imaginava que ia ser importante, né? A presença da mãe aqui para ajudar, tudo. Mas a gente não tinha ideia de como é importante. Então essa é a primeira dica, assim. Se você tem alguma dúvida que você vai precisar da sua mãe perto para aquelas mulheres que têm a mãe com saúde, que pode ajudar, assim, é fundamental. Minha mãe está sendo demais aqui esses dias e dá um conforto para a gente, uma segurança muito grande para cuidar do umbigo. Todas aquelas coisas que elas já passaram, né? E também o apoio emocional, né? Dessa rotina nova de alguém que já passou por isso, que você sabe que você confia 100%, que sabe o que é o seu melhor. Então, assim, fundamental ter a mãe um pouco em casa, pelo menos uns 10 dias, né? Bom, a gente chegou e logo no dia seguinte eu contratei, a gente contratou uma enfermeira de amamentação para ajudar a gente aqui nos primeiros dias com o Daniel, porque no hospital ele sai mamando, mas é aquela mamada, entre aspas, né? Não necessariamente a criança já sai naquela mamada perfeita. Então, a gente já tinha separado o contato de uma pessoa que indicara para a gente, chamamos ela aqui no dia seguinte, que a gente teve alta, e foi, assim, fundamental para quem tiver condições, quem puder, eu super recomendo, porque não é só a questão da amamentação, é uma coach para a rotina nova, assim, ela foi 10 anos, ela veio aqui no quarto do Daniel, olhou tudo, viu o que que podia melhorar. É, porque tem coisas, assim, tem coisas que as nossas mães sabem, e muitas coisas mudaram, né? Assim, são novos jeitos de ver, antigamente se colocava muito de bruxo para dormir, hoje a nova, os médicos e quem sabe, falam o contrário, para não deixar de bruxo. De barriga para cima. Então, assim, ela veio ajudar, veio trazer essas novas, é, foi uma ajuda, eu acho que é importante, quem puder, ou, geralmente, alguém tem, e, principalmente, a pegada do peito, né, do amamentar. É, e, assim, não esperar evoluir para uma situação mais difícil para chamar a pessoa. A gente estava bem, era... O que é evoluir para uma situação mais difícil? É perder peso. É perder peso, é a criança já estar estressada, é a mãe já estar desesperada porque o peito está doendo, porque o bebê não pega direito, porque ele não mama, a cada três horas ele mama toda hora. Então, assim, é, a gente quis prevenir, nem estava ainda numa situação, era para o nosso primeiro dia aqui, mas a gente falou, bom, vamos chamar para ver se a gente já está fazendo alguma coisa errada, e não descambelhar para uma situação mais difícil, né? E foi ótimo, ela veio, analisou a mamada, ensinou várias técnicas para aliviar, fez a pega dele correta, olhou o quarto, preparou um ninho na cama dele, para ele dormir mais aconchegado, se sentir mais seguro. Então, várias coisinhas que, nossa, foram excelentes. Porque a gente está num nível de insegurança gigantesco, né, assim, a gente está... Então, foi para nós, para mim, como o pai e a Natália, me deu um alívio bacana. Até porque a gente, no segundo dia aqui, também teve um problema que não estava esperando. É, é curioso isso, porque é um problema que ninguém comenta, as mulheres não comentam, né, nem entre elas, assim, eu tenho várias amigas que já tiveram filho, que estão grávidas, e nunca ninguém tinha me falado sobre isso, que é o Baby Blues. Bom, para quem não sabe, uma coisa muito comum que acontece no pós-parto é chamada de Baby Blue ou Blue Puerperal. Muita gente confunde com a depressão pós-parto, mas são quadros completamente distintos e de etiologias diferentes. O Baby Blue geralmente começa no segundo, terceiro dia pós-parto, e a característica principal é uma melancolia, um quadro de tristeza pós-parto, que a mulher não entende o porquê. Ela mesma se pergunta, poxa, no momento que ela está feliz, no nascimento do meu filho, como que eu posso estar triste? Mas a causa é hormonal, é pela queda brusca da progesterona e o aumento muito rápido da prolactina com a chegada do leite. Essa oscilação hormonal acaba dando esse quadro de melancolia na mulher. Isso pode durar de uma até três a quatro semanas. Não é um quadro de depressão, é um quadro apenas melancólico de tristeza. Normalmente não precisa de medicamentos, mas existem sim alguns medicamentos que a gente pode utilizar para amenizar, para que a mãe se sinta mais tranquila. Mas o mais importante é não confundir com depressão corporal. A depressão pós-parto é um quadro muito mais exacerbado, muitas vezes acompanhada onde a mãe não quer nem cuidar do bebê. Ela rejeita o próprio bebê e isso geralmente tem origem lá atrás. São mulheres que já tinham quadros depressivos antes da gravidez, ou seja, já tem um histórico pessoal ou familiar de depressão. Então o baby blue é muito comum, acomete cerca de 60% das mulheres no pós-parto. E mais importante do que identificar é contar com o seu médico, não ter vergonha do quadro, porque o tratamento é muito simples. A maioria das vezes, somente com o apoio da família, já é o suficiente para esse quadro melhorar absurdamente e a mulher passar por essa fase da maneira mais fácil possível. Tá ok? Um beijo pra vocês. É uma situação que a gente não sabe muito lidar, porque dá uma tristeza muito grande e você sabe que é hormonal, porque você sente aquele negócio ruim vindo, uma queda muito grande de temperatura, o seu corpo começa a suar e você começa a ter pensamentos ruins e uma tristeza muito grande, uma sensação de vazio, que eu falava pro Marcos, uma sensação de vazio. Parece que... E não é só que parece, de fato é um vazio, porque saiu uma criança de dentro de mim que por nove meses foi só minha e agora ela tá no mundo e é muito louco isso. É tão louco que, por exemplo, eu conheço a Natália há nove anos e a Natália é uma pessoa muito bem resolvida, muito forte e nunca ficou assim de depressão ou assim, eu não gosto nem de usar essa palavra, mas essa melancolia forte. E de repente eu vejo, assim, alguns dias depois do parto, a Natália é totalmente fragilizada, chorosa e eu começo a falar, gente, o que que era isso? E a minha ignorância, a gente não sabia se isso era uma depressão pós-parto. Depois a gente percebeu que não tem nada a ver. É uma outra coisa que várias amigas que a Natália ligou depois que teve, é falar, nós tivemos, mas a gente não fala. E é interessante isso, esse silêncio das grávidas, né? É, eu até entendo, eu acho que tem um lado racional de você não falar, que é você não assustar as mulheres que estão grávidas, nem todo mundo vai passar por isso, então você vai anunciar uma coisa que talvez a pessoa não passe, né? Mas por outro lado, a gente também quis aproveitar para falar isso aqui para vocês, porque é questão de utilidade pública, né? A gente está aqui querendo divulgar, para dizer assim, olha, é normal, tenho amigas que não sabiam nem que existia um remédio para isso. E existe, né? E foram, e geralmente vinha no fim da tarde, então foram cinco dias aí difíceis para nós. Foram. Não foi fácil, assim, não foi. Essa fase de transição do cair do dia foi difícil, mas a gente teve apoio, ela sabia que isso era só hormonal, apesar que não adianta saber, está sentindo o negócio. É bem irracional, assim, você sente um medo muito grande de tudo, de perder as pessoas, o bebê. É uma tristeza num momento que deveria ser só alegria. Então isso é que dá mais, que mais assusta, assim, na hora que você está vivendo aquilo, né? Você fala, poxa, mas era para eu estar radiante, de alegria, dando pulos e só feliz aqui com a minha vida e com o meu bebê. Mas não, eu estou triste. Então é bem complicado, mas é hormonal, tem a ver com a descida do leite. E passa. Tem a ver com a baixa hormonal que tem depois do parto, né? Como o médico já explicou. E tem que ficar tranquila, porque o tempo cura. E é uma coisa bem rápida, né? Se não for tão rápido assim e evoluir aí, sim, pode virar uma depressão para o pai. O interessante é que cabe ao pai conversar com as visitas para segurar um pouco mais, porque daí é ruim você ter ainda mais a preocupação das visitas e tudo. Então foram alguns dias que a gente, quem ligasse para visitar, a gente pediu para segurar um pouco. E depois de cinco, seis dias, começaram as visitas de novo. Foi algo interessante. É, e agora é só alegria também com o Daniel, na rotina que é puxada. Sou praticamente uma mamadeira ambulante agora. E assim, a gente já teve vários episódios engraçados do Daniel. Você tem que tomar cuidado quando você vai trocar o menino, porque ele faz xixi em todo mundo. Ele fez xixi no papai de parede, na minha cara, na cara dele. Eu cuido do banho, é o momento do pai. Eu acho que é o meu momento com ele. Ele já sabe quando eu pego ele peladinho que ele vai para o banho. Mas hoje de manhã ele fez cocô na banheira. E aí você tem que tirar rápido, limpar com álcool, esvaziar, limpar, colocar de novo. Tive o meu momento com o ofurô, que é um balde grandão. E aí é o momento de relaxar e ali ele faz. Mas é uma delícia, gente. E eu estava, para mim é uma coisa diferente, porque ela veio da barriga dela. Mas o pai tem que criar um relacionamento do zero com o filho, né? Ou com a filha. Então é uma coisa de conquista, assim. Eu acho que é demais. E as pessoas perguntam, como é que é esse amor por filho? Eu falo muito para a Natália. A gente não tem esse departamento na nossa alma, né? Então tem que criar ele, porque não tem como comparar com nenhum outro amor. Então a gente não tem isso formatado. Ah, é o amor que a gente tem pelos nossos pais. Não é. É o amor que a gente tem pelo melhor amigo. Não é. É o amor que a gente tem por... Não tem. Então é um departamento novo que está abrindo esse espaço na nossa alma. Que é um amor muito grande. É incomparável. Pelo menos eu, não sei. Nunca senti isso. E não é igual aos outros amores. É uma coisa nova. E aí é engraçado que nessa hora a gente começa a refletir sobre quão grande é o amor de Deus por nós, né? Eu acho que não tem jeito melhor de tentar viver um pouquinho isso, a não ser tendo um filho. Para você entender a dor de Deus, da Jesus em sacrifício nosso. O amor que Deus tem por nós como pai. É surreal, assim. É uma coisa linda demais de emocionar. E é uma delícia, né? Ter o Daniel aqui agora com a gente. Ele é tão bonzinho. Tem sido demais de eu ser amençoado muito a gente. Estamos muito felizes a cada dia vivendo esse milagre da vida. E é engraçado também que esse amor louco que a gente sente, além dele não ter uma categoria definida já, né? A gente coloca esse amor aqui, a gente já está aprendendo. Ele também não é correspondido da mesma forma como a gente está acostumada, né? Então assim, a gente se ama, eu amo o Marcos, eu sei que ele me ama porque ele demonstra isso. Minha mãe, meu pai, todo mundo. A criança não. Ele é tão lovinho ainda que ele não consegue expressar nada, né? Então é muito doação nossa, de tempo, de trabalho mesmo, de tudo isso que envolve a rotina do recém-nascido. E você não tem quase nada em troca. Então é muito louco, assim, sabe? E por outro lado, a troca é simplesmente ele. Ele ser ele, né? E eu acho que é essa a mensagem que talvez a gente quer deixar pra vocês. Eu acho que com o nascimento do nosso primeiro filho, a gente começou a entender muito mais o amor de Deus por nós. Eu acho que o nascimento de um filho nos aproxima do pai, que é o nosso Deus. Que é isso. Às vezes é difícil entender que Deus se alegra simplesmente por a gente ser quem a gente é. E é isso. A gente às vezes se pega no berço, olhando e simplesmente se alegrando por ele existir. Porque ele não vai dar um abraço, ele ainda nem sorri. Ele não faz nada, assim, pra retribuir ainda. Mas simplesmente por ele ser, nos alegra. E eu acho que essa é a mensagem. Por a gente ser filho de Deus, Deus já se alegra com a gente. Este é o meu filho, a quem tenho prazer em me comprasa. E a outra mensagem que a gente queria deixar é não desista desse sonho do primeiro parto, de planejar. E você vai viver as suas experiências, que eu acho que vai ser talvez diferente das nossas. Mas a gente quis deixar isso. A gente quis deixar essa mensagem, a gente quis gravar esses três episódios pra deixar marcado como foi especial o nosso primeiro parto. É isso aí. Não desistam mulheres do parto normal, natural, da amamentação. Que também é outro desafio que a gente tem que enfrentar. A vontade de dar uma mamadeira e terceirizar isso pra alguém é enorme. Mas tem que acreditar que é o melhor pra criança, que é o melhor pra você amamentar e se dedicar. E viver esse sonho tão curto, a vida passa tão rápido. Depois eles vão viver tanto tempo longe da gente que tem que aproveitar esse tempinho de chamego junto. Vamos trazer o filho aqui? Vamos. Mostrar pro pessoal? Chegou a nossa alegria. Olha lá pro pessoal. Esse é o nosso pacotinho. Ai, meu Deus do céu. Já mamou. Tá de boa. Né? Nosso lorinho. Nosso lorinho. Ai, que sonho. Ai, meu Deus do céu. E a nossa alegria daqui pra frente tem nome. Vai chorar. Vai chorar. Nossa alegria tem nome também. Tchau, pessoal. Agora a gente vai cuidar de um filho aqui que vai chorar. Então, tchau, amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.